A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 29 de março, uma segunda-feira. A ameaça de morte recebida pelo prefeito Edinho Silva, ou simplesmente uma tentativa que seja, se de um lado tem um aspecto de gravidade, pois é evidente que ninguém pode dizer vou te matar sem ficar impune, creio que se perde mais na politização de um decreto econômico que propriamente por questões pessoais. Eu não tiro em hipótese alguma deste cenário a dificuldade, a dor, o medo e o pavor do comerciante aqui em Araraquara, aliás, em todo o país, que nestes últimos 12 meses está levando uma vida irremediavelmente desesperadora. Sem dinheiro no caixa, aluguel para pagar, funcionário querendo receber, fornecedor esperneando o que que quer o pagamento da fatura e também a própria família para sustentar. Isso existe, gente. Não é invencionismo. Só quem vive pode medir o tamanho da dor, o tamanho da consequência. Olha, se nos aprofundarmos na questão, nós vamos ver que muitos destes comerciantes já tiraram o filho da escola particular e o colocou na escola pública. Que o clube que frequentava até então, ele já não consegue pagar. Reza agora para não ficar doente, pois até o plano de saúde teve que ser cortado. O que vejo então é a pandemia nos sufocando, ou então nos matando. Se não for de repente, a doença nos mata aos poucos, como mata também amigos e familiares ou seres humanos de uma forma geral. E eu não conheço a pessoa que fez a ameaça ao prefeito, mas eu não tenho o direito de julgar este ser humano sem saber as causas, mas hoje, neste momento da instabilidade racional dos seres humanos utilizando as redes sociais, eu entendo que essas redes sociais, elas se transformam naquilo que os nossos avós já falavam lá atrás. Isso é conversa de boteco. Em sã consciência, prefeito nenhum do mundo pode ser acusado por defender a vida, a vida das pessoas. Ele pode estar defendendo desta maldita doença a minha vida, a vida das pessoas que mais amo, e em gratidão a isso, ainda que eu passe a dificuldades, eu vou ter que fazer a minha parte, cumprir o que a medicina está dizendo a todos os instantes. Olha, gente, eu já recomecei a minha vida profissional incontáveis vezes, e se for preciso eu vou enfrentar outras tantas, pois todos nós, neste momento, nós estamos no mesmo barco. As dificuldades, os problemas, os obstáculos são idênticos para todos. Neste momento, eu entendo também que há que se dar o perdão aos que emocionalmente perdem ou perder o controle das palavras e embutem no seu dicionário agressões e ofensas. A cautela me diz que cada um tem o seu momento de descontrole, ainda mais quando se coloca na mesa para a discussão, não o alimento, mas coloca-se na mesa para a discussão, futebol, religião e a política. Esta última, a política, é o câncer que mata por quem ameaça ou do ameaçado que se defende. Não creio, por enquanto, na criação de novos adélios, aquele da facada do Bolsonaro, ainda mais aqui na nossa pequena Araraquara. Mas creio que o submundo da política e, por extensão, a sua podridão, podem nos dar a exata dimensão do que teria sido o linchamento dos britos, 124 anos atrás. Diálogo e perdão. Quer nos parecer o caminho da paz. Eu ainda acredito que tudo vai passar. Este é o ponto de vista do nosso editorial. Estrela Criança Marcia Estrela Criança charté